O cineasta americano Oliver Stone apresentou seu novo filme Selvagens no México. Durante a entrevista coletiva de lançamento do longa, o diretor fez uma crítica ao presidente mexicano Felipe Calderón. Oliver Stone disse que Calderón é igual ao ex-presidente americano George Bush, pois os dois querem as suas próprias guerras. E acrescentou que não existe esperança para o México, a não ser que o país mude, como fizeram o Brasil, a Argentina, Bolívia, entre outros. O filme Selvagens é uma adaptação do livro homônimo de Don Winslow e fala da guerra entre jovens californianos que vendem maconha para uso medicinal e que enfrentam um violento cartel da droga do outro lado da fronteira. O elenco traz os atores Benicio Del Toro, John Travolta, além de Blake Lively. Selvagens estreia no Brasil no dia 19 de outubro.